Reflexão do dia, Ruti 1. Esse delicioso livro do Antigo Testamento, o livro de Ruti, com seus quatro capítulos apenas, conta uma linda história de amor inserida na trajetória e no plano de salvação que é apresentado ao longo de todo o Antigo Testamento. Historicamente, o livro se situa justamente no período dos Juízes, razão pela qual ele é colocado justamente aí, entre o livro de Juízes e os livros de Samuel. O livro de Ruti conta a história de uma família. Há muitos detalhes interessantes nessa história, mas eu quero destacar apenas alguns. Já no capítulo 1, nós temos uma narrativa marcada, sobretudo, por tragédias. Há referência à fome, há referência à fuga de uma família, em seguida o modo como aquela família acaba se unindo a pessoas de uma outra nação, mas então vem a morte dos três homens daquela família, deixando três mulheres viúvas, Noemi e suas duas noras. A história passa a se dedicar, então, especificamente ao relacionamento entre Noemi e Ruti, uma vez que quando Noemi libera suas duas noras para ficarem na sua terra, enquanto ela, Noemi, voltaria à terra de Israel, Ruti se apega à sua sogra e decide permanecer com ela. E, a partir daí, a história começa a mudar. Em síntese, a história contada no livro de Ruti é a história de como Deus transforma uma situação caótica, marcada por tristezas, decepções e dores, em uma história de vitória, de conquista e de esperança. A situação é tão triste que Noemi chega a pedir que lhe chamem de Mara, para trazer a ideia de amargura. Sua vida se tornara amarga. No entanto, o encontro de Ruti com Boaz, a postura de Boaz como remedor, e, sobretudo, a restauração daquela história, mostram que Deus, o nosso Deus, é um Deus que age, muitas vezes, onde nós não esperamos para transformar circunstâncias negativas que, aparentemente, não têm saída em momentos promissores, capazes de nos projetar vitórias, alegrias e conquistas. Um detalhe chama a atenção. Ruti termina por ser uma ancestral de Jessé, de Davi e, portanto, de Jesus. Aquela mulher acaba entrando na genealogia do maior de todos os reis de Israel. Aquela mulher acaba entrando na genealogia do Salvador do mundo. Uma pequena e simples história que nos lembra que Deus está conosco, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, que Deus transforma a nossa vida de um estado de desespero e uma proposta de esperança e vitória, e que Deus nos dá o privilégio de sermos parte dos seus projetos e dos seus planos. E nisto está a nossa alegria e nossa realização. Que essa linda história o inspire, não apenas em sua fidelidade a Deus, mas em sua disposição para se deixar usar por Deus, para que os propósitos dele se realizem em sua vida. Amém. Amém.